Você já alugou um carro alguma vez? Já aluguei um carro, muito fácil, sem dificuldade alguma. Olha que bacana, porque muita gente, Felipe, que não conhece o aluguel de carros, imagina que alugar um carro seja muito difícil e muitas vezes você não tem um carro disponível, né? Chega a ser tão fácil como alugar uma fita na locadora, não existe mais, é muito simples o processo. Pode ser até em cima da hora, sem combinar, sem nada, é muito fácil esse tipo de serviço hoje. Quer dizer que você pode chegar e ir imediatamente, sem burocracia, alugar e levar o carro imediatamente? Em qualquer lugar do Brasil e você pode devolver em outra região, se for o caso, então é muito prático isso, principalmente para quem viaja. Agora vamos lá, você se lembra aonde você alugou esse carro? A Localiza, é a principal que eu aloco, porque ela tem menos burocracia, né? E o preço também é muito bom, né? Então acaba facilitando por isso, né? E não existe tanta documentação, uma coisa mais, que você já cria um cadastro, né? Então é muito mais prático, né? Eu acredito que tem até aplicativo hoje de aluguel de carro, né? Olha que legal! Então quer dizer, tanta gente às vezes sofre porque não tem um carro disponível naquele momento em casa, ou vai viajar, chega na outra cidade. A gente está aqui com o Felipe, trazendo para a gente essa experiência, que é super importante, porque hoje em dia num mundo tão prático, a gente tem possibilidade de viver de uma maneira mais simples e fácil. Sem dúvida, com certeza. Para alocar o carro, para algum outro tipo de serviço que está mais na moda hoje, então está muito fácil, né, esse processo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.